Fala galerinha do Brincadeiras A2, tudo bem? Hoje estamos aqui para mostrar um vídeo diferente. Gravamos esse vídeo em homenagem a todas as mães e para todas aquelas pessoas que representam mães. Vamos conferir? Ser mãe é algo que muda completamente a vida de uma pessoa. Pois cuidar de um filho é também uma grande responsabilidade. Ser mãe é acompanhar os primeiros passos. E trilhar os melhores caminhos para o seu filho. É ter um desafio novo todos os dias. E mesmo assim, enxergar a vida positivamente. Ser mãe é ensinar que às vezes se perde e em outras se ganha. E que às vezes, quebrar as regras e não se cobrar tanto, pode ser divertido. Ser mãe é passar segurança. Mesmo quando não se sabe exatamente o que isso significa. É cuidar da saúde de quem você ama. E ser companhia para todas as horas. Ser mãe é saber ouvir as gargalhadas e também os choros. Ser mãe é mostrar que sempre pode haver uma luz no fim do túnel. É ver a vida de uma forma colorida. É ensinar que nem todos os caminhos serão floridos. E que se algo der errado, o melhor abraço do mundo estará sempre ali. Ser mãe de menino é saber o nome de todos os super-heróis. Ser mãe de menino é saber fazer vários penteados na sua princesa. Ser mãe é ensinar a voar bem alto e sonhar com o impossível. E que se o bicho papão aparecer, terá sempre alguém para te proteger. Ser mãe é saber que um dia os filhos vão transmitir. Todos os ensinamentos que receberam na sua vida. E que um dia, tudo será motivo de orgulho do ser humano que acabou de se formar. E que um dia, tudo será feito. É um dia que a gente vai transmitir. Por um dia, tudo será feito. O dia, tudo será feito. O dia, tudo será feito. Se enviscer, tudo será feito. E aí, gostaram? Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal aqui embaixo E compartilhe com seus amigos Até a próxima Tchau Tchau